Temos o primeiro painel da tarde, Boas Práticas da Excelência, Vencedoras Melhores em Gestão 2022, com os convidados Sérgio Ribas, da IRENI Papel Embalagem, e Everton Ribeiro, do SEBRAE Santa Catarina. Ao final da segunda palestra, teremos uma mesa redonda, mediada pelo presidente do Excelência SC, Leonardo Costa. As perguntas a serem apresentadas nestes painéis, deverão ser feitas para os convidados por meio de mensagem de WhatsApp, no contato que está aparecendo na projeção. Convidamos para iniciar o painel o senhor Sérgio Ribas, diretor-presidente da IRENI Papel Embalagem, que nos apresentará como o MEG ajudou a IRENI a alcançar o mais alto nível de governança corporativa e conquistar o Melhores em Gestão pelo segundo ano consecutivo. Posso usar esse aqui? Como vai? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui pela segunda vez no Excelência Santa Catarina. Muito feliz em ouvir a trajetória da WEG. A WEG é um orgulho nacional, não é só um orgulho de Santa Catarina, é uma daquelas empresas que a gente fala, olha, nós temos a WEG, nós temos a Embraer, que faz com que a gente rompa um pouco a nossa síndrome de vira-lata, de achar que tudo que está lá fora é melhor. Então, parabéns, Fumo. Acho que é realmente algo extraordinário o que vocês fizeram aqui em Jaraguá. Muito legal. Falar um pouquinho da IRENI. A gente vem num processo de evolução bastante intenso nos últimos anos. E isso tem muito a ver com o processo de melhoria contínua, com o modelo de excelência de gestão, que a gente já... É uma jornada de muitos anos que a gente vem fazendo. E que a gente mantém com muita disciplina a cada ano, procurando evoluir, procurando participar das premiações, porque esse processo de premiações que se tem aqui no Excelência Santa Catarina, no PGQP, no Rio Grande do Sul e na Fundação Nacional de Qualidade, fazem com que a gente seja instigado cada ano a estar evoluindo mais no nosso modelo de excelência. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Ribas, eu sou diretor-presidente da IRENI há sete anos, desde 1917... É, 2017. É porque eu trabalho desde 1980 e alguma coisa. É por isso. Mas eu estou como presidente há sete anos, entrei na IRENI em 2004, então já foram 17... É 19 anos. Eu comecei como diretor comercial, depois diretor de operações, e, finalmente, como presidente. E, desde 2019, eu também sou presidente da BitaSul, que é o grupo controlador da IRENI, e que está em um ramo de negócios completamente diferente, que é a área de desenvolvimento imobiliário. Nós desenvolvemos bairros planejados, e um dos nossos maiores empreendimentos se desenvolveu justamente aqui, em Florianópolis, que é o Jurerém Internacional. Então, eu, ora, estou olhando para papel, ora estou olhando para desenvolvimento imobiliário, saneamento, shopping, que são as atividades que a BitaSul trabalha. Mas, hoje, especificamente, eu vou falar um pouco da IRENI. Tem um passador? Se levou contigo? Ah, está aqui. Se levou contigo? Fumo. Muito bem. Então, passando aqui... Deixa eu me entender aqui com... Aqui. Então, nós somos, hoje, uma das principais empresas nacionais na produção de papéis para embalagem. Entendendo que papéis para embalagem significa mais ou menos 50% do mercado de papel mundial. Papel para embalagem, basicamente, são papéis para caixas de papelão do lado. E nós temos as plantas de conversão. E papéis para sacos, sacos industriais, sacos de panificação, sacos de cimento, que é um segmento importante dos sacos industriais. No ano passado, nós produzimos, nos últimos 12 meses, nós produzimos... Isso aqui é alta tecnologia mesmo. 294 mil toneladas de papel para embalagem, nos últimos 12 meses, 1,6 bi de receita líquida. Nós temos, basicamente, três negócios. 57% são embalagens de papelão do lado. Nós temos duas plantas, uma em Dayatuba e outra ao lado da fábrica de papel aqui em Santa Catarina. 37% são papéis para embalagem, que são papéis que nós vendemos o papel para convertidores independentes no Brasil e para exportação. E 6% são resinas sustentáveis, que nós extraímos resinas de florestas de pinos para a produção de breu e terebintina, que são produtos voltados à indústria de colas, de tintas, materiais de limpeza. O pinho-sol, por exemplo, usa terebintina como matéria-prima. Nós estamos em quatro estados brasileiros, são mais de 2.300 colaboradores diretos na Irani. O nosso negócio é um negócio de impacto. Está se falando demais em negócio de impacto, mas o nosso é um negócio de impacto por definição. Nós plantamos as nossas próprias florestas, produzimos a celulose, celulose fibra longa, produzimos o papel, produzimos a embalagem, são geradas aparas, que é o material que retorna após o uso, e essas aparas são utilizadas para a reciclagem, para a produção de papel reciclado novamente. A fibra do eucalipto, do pinos, é considerada fibra longa, que é a fibra própria para a produção de papéis para a embalagem, e ela pode ser reciclada até sete vezes. Ela vai se deteriorando ao longo do processo, mas você pode reciclar a fibra de papel sete vezes. E é um processo de economia circular perfeito. Você tem desde a floresta até a produção da embalagem, depois você retorna em um processo de reciclagem. Então, um negócio de impacto, porque nós produzimos hoje, e estamos muito bem posicionados, o setor como um todo, nesse processo de substituição de materiais menos sustentáveis para materiais mais sustentáveis. O papel é biodegradável, ele é reciclável, ele vem da natureza. Então, nós temos um negócio que tem um impacto positivo nessa transformação que o mundo vem passando para uma economia mais sustentável. Nós adotamos o modelo de excelência em gestão já desde 2004, e fomos galgando aqui, em 2005 nós atingimos 250 pontos na Excelência SC, 250 pontos em 2006 no PGQP, em 2009 fizemos o diagnóstico de gestão mais estruturado, que é o MEG, para 500 pontos, e desenvolvemos um plano de ação abrangente, daí conquistamos em 2013 500 pontos no PGQP, 500 pontos em 2014 na Excelência SC, em 2017 nós atingimos 750 pontos no Excelência SC, que foi o prêmio, é o troféu diamante, que é o prêmio máximo que poderia ser atingido aqui, e 500 pontos em 2018 no PGQP. Em 2021 nós decidimos participar do prêmio nacional, da Fundação Nacional de Qualidade, já na primeira participação nós conquistamos o troféu bronze, e o ano passado conquistamos o troféu prata, e em 2023 nós não sabemos ainda, já participamos do processo, mas a nossa expectativa é de ser premiados novamente nesse ano. Muito bem. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais de uma empresa é uma intenção estratégica clara, transparente, compartilhada, vivida pela empresa. O nosso propósito, transformar a vida das pessoas com atitudes e soluções sustentáveis, é um propósito que nós temos isso desde a origem da empresa, mas nas nossas reflexões estratégicas, nós temos um processo de planejamento estratégico que nós olhamos sempre 10 anos à frente, e fazemos uma revisão a cada 3 anos profunda, e um dos temas que mais nos ocupa no processo de planejamento estratégico, é justamente a definição da intenção estratégica clara. E o propósito nosso de transformar a vida das pessoas com atitudes e soluções sustentáveis, é mais do que fornecer produtos de papel. É você ter a capacidade de, a partir da tua oferta, você conseguir realmente causar impacto na vida das pessoas que trabalham conosco, nas comunidades que estão próximas das nossas operações, e, no limite, contribuir para a sociedade como um todo, mudar de hábitos e ter o papel como um dos principais matérias-primas para as suas embalagens. Se bem que vocês estão fazendo embalagem de madeira. Muito bem. E a nossa missão? Essa missão foi muito poderosa na nossa história. Nós adotamos essa missão em 2005, 2006, mais ou menos, numa dessas revisões do planejamento estratégico. Em 2005, nós tivemos um feliz encontro, que eu acho que a WEG teve em algum momento também, com a Escola de Marketing Industrial, com o José Carlos Teixeira Moreira, que eu reputo como uma das pessoas mais interessantes de se conhecer na indústria brasileira, que é a Escola de Marketing Industrial, e que traz um conceito que eles chamam de empresas válidas, que é um conceito que está muito à frente até do próprio conceito do ESG, que se trabalha hoje. E nós tivemos, encontramos com a Escola de Marketing Industrial em 2005, desenvolvemos um projeto com eles, e eles participaram desse nosso processo de planejamento estratégico lá atrás. E, nesse momento, nós tivemos a ousadia de dizer que a nossa missão era construir relações de valor para gerar prosperidade. E essa missão tem nos acompanhado ao longo dessas últimas duas décadas. E foi fundamental para a transformação de uma cultura, para a transformação da atitude das pessoas. A Irania é uma daquelas empresas que veio de uma cultura hierárquica, manda quem pode, obedece quem tem juízo, gritaria, bate na mesa. E nós entramos com os gestores, eu, particularmente, eu vim de consultoria estratégica, vim de banco, não era da indústria, eu fiquei chocado, eu diria, com a cultura que se tinha naquele momento. E a principal decisão que nós tomamos nesse ciclo de planejamento estratégico foi mudar a cultura, mas não sabíamos como. E com esse trabalho que fizemos com a Escola de Marcha Industrial, nós entendemos a importância da cultura, a importância das relações na formação de uma cultura. E quando nós colocamos que a nossa missão é construir relações de valor para gerar prosperidade, nós significamos isso muito bem para cada um dos nossos colaboradores, que são sempre relações, nós sempre estamos nos relacionando com uma outra pessoa. Nós somos clientes da WEG, mas, provavelmente, nós não conversamos com a WEG, nós conversamos com alguém da WEG. Os nossos clientes, nós temos sempre algum representante que fala com o nosso vendedor, com uma pessoa da Irani, a relação da empresa com seus colaboradores, a relação com os nossos fornecedores, a relação com a sociedade, com as comunidades. Quando nós cuidarmos efetivamente de cada relação, porque uma relação saudável, uma relação de valor, é uma relação que, na sua essência, ela tem a confiança como base. Você, para ter uma relação saudável com alguém, você precisa ter confiança. E a construção da confiança, ela exige transparência, ela exige você entender genuinamente o interesse da outra parte e entender que esses interesses são absolutamente legítimos e contribuir, inclusive, para a prosperidade da outra parte, de alguma forma, influenciar positivamente a vida das pessoas que se relacionam conosco. E isso acaba sendo tão poderoso na transformação da cultura que você não aceita mais, dentro daquela cultura, que nós não hajamos dessa forma com todos os públicos que nos relacionamos, desde os nossos acionistas até os nossos colaboradores. Todas as relações, elas são cuidadas de maneira genuína. E definimos lá atrás que nós queríamos ser a melhor e a mais admirada empresa nos setores em que nós atuamos. Veja que nós não estamos dizendo que somos, nós estamos dizendo que nós queremos ser. E é absolutamente legítimo você buscar excelência. O Fumui falou que eu quero ser o primeiro do mundo, eu quero passar a beber. É legítimo eu ter essa aspiração. Eles já chegaram em segundo, chegar em primeiro, provavelmente vai ser um passo mais ousado ainda, mas que você, quando você tem clareza desse sonho, e quando você sonha em conjunto com uma cultura forte, com pessoas engajadas, com pessoas que estão dedicando as suas vidas àquela empresa, é muito difícil que esse sonho não seja atingido. E quando nós definimos que nós queremos ser a melhor, ele está muito ligado a esse processo de melhoria contínua que a gente está falando aqui no Excelência SC. É a busca pela excelência em tudo o que se faz. Quando você tem isso como um mantra dentro da empresa, cada colaborador vai buscar a excelência naquilo que faz, e vai buscar conhecer o que se faz lá fora, o que se faz de melhor no mercado, e tentar trazer isso para dentro da organização. Então, isso acaba sendo um direcionador estratégico para cada pessoa dentro da organização. E a mais admirada. Porque admiração é algo... Lá na escola nós aprendemos também que quando uma empresa dá um lucro extraordinário, você pode ter duas reações. Você pode vaiar ou você pode aplaudir a empresa. você vai vaiar a empresa se você olhar para aquela empresa e falar assim, mas o que esses caras fazem não contribui para a sociedade. Agora, quando o Fumo só vem aqui e fala que a WEG tem... Quanto que era mesmo? Um ROIC de 30,5%. Gente, vocês não têm noção do que significa isso. 30,5% de retorno sobre o capital investido é um dos retornos maiores que eu já vi. Na nossa indústria, nós não temos 30,5% de retorno sobre o capital investido. Só é possível obter esse tipo de retorno, esse nível de retorno sobre o capital investido com inovação, com tecnologia, fazendo produtos completamente diferentes do que a concorrência faz para que você consiga ter esse nível de retorno. A nossa indústria é uma indústria mais competitiva, uma indústria mais fragmentada, mas nós chegamos, o ano passado, a 23% de ROIC, que foi o ano que nós tivemos o maior ROIC da história e provavelmente o maior ROIC da indústria de papel no mundo. Porque não é fácil. Você pega o ROIC de uma empresa de papel, um ROIC típico é 10%. E aí você tem dificuldade, inclusive, de aprovar investimentos, porque o custo do capital muitas vezes é maior que isso. Que é o grande drama das empresas brasileiras no momento que a taxa de juros está alta, como agora. Então, quando nós definimos que nós queremos ser a melhor e a mais admirada, nós queremos que nos olhem e digam assim, eles tiveram um lucro espetacular. E eu aplaudo a empresa pelo lucro que tem. São lucros merecidos e admirados, que ele chama lá na constelação de valor, nesse conceito de empresas válidas, são os vários atributos que a empresa tem. E lucros admiráveis e merecidos é um dos atributos. Que é você fazer um trabalho de tal forma que a sociedade aplauda aquilo, aplauda a rentabilidade e o lucro que se tem, porque sabe que você está agregando muito valor à sociedade. É o caso da WEG. A gente reverencia a WEG no Brasil e quer que a WEG cresça mais porque ela é um motivo de orgulho nacional. Olha só. Quando você se torna uma empresa que é orgulho nacional, você só aplaude, você fala assim, nossa, eu quero que eles sejam... Como é que eles conseguiram crescer nos últimos três anos com aquela velocidade? Mas você olha para trás, você vê uma cauda longa de formação de cultura, de formação de tecnologia, de conhecimento, que possibilita ela chegar lá na frente e estar preparada para um processo de expansão tão rápido e virtuoso como eles estão tendo. Então, a empresa admirada é aquela empresa em que você olha para ela e fala assim, esses caras fazem um trabalho espetacular, eles merecem o retorno e o resultado que têm. E os valores? Os valores é a caminhada, é como a gente faz, é o que a gente prioriza. Então, essa discussão dos valores é uma discussão que nos ocupa muito, porque cada palavra da intenção estratégica, ela é debatida, ela é trabalhada dentro da diretoria, dentro do conselho, com o grupo de pessoas que participam do planejamento estratégico e depois tem que fazer sentido para cada colaborador. Então, o processo de comunicação da estratégia também é algo extremamente importante. E nós temos como valores definidos na empresa, em primeiro lugar, a vida, sustentabilidade, protagonismo, que nós entendemos que cada colaborador tem que ser protagonista naquilo que faz. As estruturas que estão cada vez mais horizontais em preços de sucesso, elas têm que romper com o modelo de controle absoluto. Claro que, numa empresa industrial, você tem processos rígidos, você tem processos que você não abre mão que seja feito daquela maneira, porque você tem um nível de qualidade exigido do teu produto que você não pode abrir mão dessa precisão. Mas, o protagonismo é você mesmo naquela posição que você está cumprindo uma atividade, você ter a capacidade de se posicionar, de falar, de ter voz, de ser tratado como pessoa. porque o protagonismo vem quando as pessoas têm segurança psicológica para fazer aquilo que elas podem fazer com todo o seu potencial. É você dar oportunidade para as pessoas serem aquilo que elas são efetivamente. Diversidade e inclusão. Esse foi um valor que nós incluímos nesse último ciclo. E o nosso entendimento sobre esse tema é que é um avanço civilizatório absolutamente necessário e importantíssimo para o país, para o desenvolvimento da sociedade. Que as empresas tenham na sua demografia a demografia que se tem na sociedade. É o mínimo que nós deveríamos ter dentro das empresas. E fazer esse esforço de trazer pessoas diversas para a empresa e dar condições para que elas tenham um desenvolvimento que as torne em condições de desenvolver os seus trabalhos é uma obrigação social das empresas também. E quando a gente entende isso, mas não é só por isso. isso é uma vertente. A outra vertente é a vertente da diversidade mesmo. A diversidade é rica em si. Quando a gente olha para a natureza, a natureza é absolutamente diversa e buscando o equilíbrio o tempo todo. Mas ela é muito diversa. Eu gosto de comentar que nós plantamos pinos. Você olha para uma floresta de pinos plantada, ela é toda bonitinha, enfileiradinha. Você olha para o pinos, aquele maciço verde ali, super bem organizado. Você olha a Mata Atlântica, ela é muito mais exuberante, diversa e muito mais forte. Se você tem uma doença na Mata Atlântica, ela mesmo se resolve de alguma forma. Ela vai buscar o equilíbrio ali dentro daquele ecossistema. Se você tem uma doença numa floresta de pinos ou começa um incêndio numa floresta de pinos, você não consegue parar. é muito rápido. Então, a diversidade é uma força da natureza. E a diversidade traz diferentes perspectivas, ela traz diferentes olhares sobre a mesma questão. E quem acha que tem a verdade das coisas, no mínimo, está equivocado. No mínimo, está equivocado. Mas essa diferença de olhares, essa diferença de vidas, de perspectivas, sobretudo, acaba enriquecendo muito a discussão estratégica da empresa, o avanço da empresa e contemplando outras visões que não sejam aquelas tradicionais. Então, diversidade e inclusão nessa perspectiva. Cordialidade e integridade são dois valores que, para nós, andam juntos. E isso foi colocado como valor, a cordialidade, principalmente em função do que nós vivíamos há mais de 20 anos atrás dentro da empresa, que era uma empresa violenta até. Violenta no sentido das relações serem muito... 95% de homens é uma empresa que só tem testosterona. Então, ela é muito mais bélica, de uma certa maneira. E a diversidade e inclusão, uma das vertentes, é trazer mais mulheres. Nós, hoje, temos 25% de mulheres no quadro da Irani. Somos a empresa que tem o maior percentual de mulheres no setor e queremos chegar a 40% até o final da década e 50% nos anos seguintes. Porque a gente quer, realmente, trazer o feminino para dentro da empresa. A sociedade é feita do masculino e feminino e a força está no masculino e no feminino. Quando você tem uma empresa só masculina, ela, no mínimo, não tem a sensibilidade necessária para alguns temas que são fundamentais para o desenvolvimento da empresa. Integridade. Integridade no sentido de falar e fazer, no sentido de honestidade, de correção. Foco do cliente. Esse é um conceito também que a gente trabalha muito desde o dia que a pessoa entra na empresa, que é você se colocar ao lado do cliente. E, através da tua perspectiva, das tuas competências, você ajuda o teu cliente a prosperar melhor de diversas formas. Não só fornecendo papel, mas o cliente não compra só papel de nós, não compra só a embalagem de nós, ele compra relacionamento, ele compra garantia de fornecimento, ele compra a imagem da empresa, ele compra, muitas vezes, o apoio que a área financeira dá em uma situação difícil que ele passa. Então, ele compra uma oferta toda. E, quando você compreende que o cliente não compra só e dá a impressão que papel e caixa papelão do lado são commodities, você chega a ter diferenças de 20%, muitas vezes, de preço no determinado cliente pela percepção de valor que se tem. Então, assim, gente, essa questão do foco do cliente é um transformador de culturas, que é você se colocar ao lado, não é o foco no cliente. O foco no cliente é assim, você olha para o cliente e pergunta para ele o que ele quer. Ele vai falar para você, eu quero que minha caixa chegue no tempo certo. Ele está dizendo para você o que ele não quer. Eu não quero que atrase. Eu quero um produto com qualidade precisa. Eu não quero uma caixa que venha com problemas. Então, se pergunta o que ele quer, ele diz o que ele não quer. Agora, o foco do cliente é você estar ao lado do cliente, olhando para o negócio dele e vendo como que você, com as competências que você tem de desenvolver embalagem, consegue produzir para ele a melhor embalagem possível. Porque uma embalagem de papelão do lado, ela é, cada embalagem é um projeto. E muitas vezes o cliente pega uma especificação e começa a comprar de vários fornecedores aquela especificação e achando que está comprando bem. Daí vai um fornecedor lá que tem esse conceito do foco do cliente e fala assim, você não precisa dessa estrutura de caixa. Você pode trabalhar com uma onda, não sei o que, com uma capa diferente, com uma gramatura menor e você reduz o custo dele em 25%. E tem uma margem melhor do que você teria se tivesse feito aquela caixa na especificação que o cliente te traz. Então, o foco do cliente é esse olhar que se tem em produzir a melhor oferta possível para o cliente. E a inovação, a inovação ela é cultura. É cultura, é um processo longo. A gente tem tido bons resultados. É um processo que nós estamos trabalhando pelo menos há 20 anos com práticas de inovação, programas de ideias, ecossistemas de inovação, parcerias com universidades, mas ele tem que estar no dia a dia, ele tem que ser DNA da empresa. É o que se chama nesse conceito de empresas válidas de evolução deliberada. a evolução deliberada é aquilo, você está o tempo todo se transformando, você não se conforma nunca com o status quo. E é isso que traz essa energia para a empresa do desafio, do fazer novo, do fazer diferente. E cada pessoa está se desenvolvendo, porque quando você tem isso como cultura, cada pessoa dentro da organização tem que se preocupar muito com o seu próprio desenvolvimento, porque senão ela vai ficar para trás. Porque a empresa começa a exigir cada vez mais. E as pessoas começam a desenvolver junto com a empresa também de uma forma muito bacana. Cadê o quezinho? Me perdi. Muito bem. Então, a intenção estratégica é fundamental em qualquer empresa e ela precisa ser vivida. Não basta ser discutida no planejamento, colocada na parede. Nós não temos nem um papel com a missão, visão e valores, pregado nas paredes da empresa. Porque a gente acha que isso não é bacana, que tem que estar dentro de cada um. Muito bem. Assim, aqui nós temos o Balance Scorecard, que isso aqui é bem típico com onde estão nossos objetivos estratégicos, nas diferentes perspectivas, pessoas, cultura, processos, clientes e financeira. A partir desses objetivos estratégicos que são desenvolvidos no planejamento, se desdobram em projetos, ações, métricas, responsáveis, e a disciplina do processo de planejamento estratégico, ela leva a um avanço contínuo da empresa. Então, você faz um ciclo. Quando nós olharmos, se nós voltarmos lá em 2004 e olharmos o planejamento estratégico que nós fizemos, nosso nível de maturidade era muito, mas muito inferior ao que nós temos hoje. porque o próprio processo de planejamento ele vai levando a um amadurecimento e vai fazendo com que as pessoas comecem a entender a importância e você consegue fechar o processo de planejamento estratégico com um plano de negócios. Planejamento estratégico não pode parar na intenção estratégica, ele tem que ter projetos claros, pessoas, métricas, plano de negócios estruturado em cima daquilo que está se colocando no planejamento. Muito bem. Governança, governança também é algo fundamental no processo de avanço de uma empresa. Nós somos uma empresa de capital aberto no novo mercado, uma empresa de capital aberto desde 1977, mas nós fizemos o re-IPO da empresa, que foi uma oferta na realidade, mas uma oferta de ações de uma empresa já aberta, mas nesse momento que nós fizemos oferta em 2020, nós migramos para o novo mercado e o nosso free float passou de 2% mais ou menos que nós tínhamos para 42% de free float, que é o percentual do capital que está com acionistas minoritários. Então nós temos um conselho com três membros independentes e membros independentes no conselho. E o membro independente instiga, ele irrita a gestão inclusive bastante, o CEO, os diretores, mas ele faz com que a gente melhore uma janta, porque você está o tempo todo tendo que se inventar de um remédio de conselho de novo, mais uma, e eu vi duas na realidade, foram mais. Então o membro independente é muito importante, a diversidade, nós temos como uma mulher, agora pela primeira vez como conselheira, também traz um olhar diferente, importante, sensível, que muitas vezes não se tem. Nós temos a diretoria executiva, que o que tem menos tempo de empresa, tem 20 anos, a diretoria executiva quando vêem pessoas da própria empresa, é muito diferente, porque ela vem com a cultura, ela conhece as pessoas, ela sabe até que tem os nossos problemas, então nós temos uma diretoria executiva muito competente, pessoas que vieram dos próprios negócios e funciona bastante bem. E aí tem todas as questões de governança que são importantes, né, tag alonga com os milionitários, distribuição de dividendos, uma política de dividendos clara, nós pagamos 50% do lucro líquido como dividendos todos os anos, conselho fiscal, diretoria executiva, o presidente da empresa não pode ser conselheiro da empresa, política financeira. Por cento ao ano, teve um grande salto em 2020 com a pandemia, se consumiu muito, muita coisa online e houve uma mudança de comportamento do consumidor nesse momento, que tinha muito receio de comprar online. Então, após a pandemia, você continua tendo um crescimento importante do e-commerce e isso, para nós, é muito importante porque você tem um aumento estrutural da demanda por conta dessa tendência que é uma tendência só porque na China chega a quase 50% de varejo online. Olha aqui, nós somos líderes de mercado no mercado de sacolas de papel porque se nós olharmos o que era há 10 anos atrás o shopping center, todas as sacolas de shopping center eram plásticas. Hoje, você não encontra, se alguém colocar um produto dentro da sacola plástica dentro do shopping, você duvida da qualidade do produto ou não. o produto tem que vir em uma sacola de papel e de preferência craft, nem branca, porque remete à questão da sustentabilidade. Então, o papel está se posicionando na cabeça das pessoas como um produto mais nobre como embalagem pelas características de sustentabilidade. Hoje, nós somos líderes de mercado no mercado de sacolas no Brasil, temos quase 40% de market share e tivemos os anos da pandemia foram extremamente fortes para a indústria de papel, para embalagens no mundo todo. Compromissos públicos e ESG. Nós trabalhamos essas questões e ESG há muito tempo, nós temos relatórios de sustentabilidade publicados desde 2006 e, nesse último período, nós decidimos divulgar compromissos públicos e ESG extremamente ambiciosos porque isso faz com que a gente se mobilize para chegar lá. São 10 anos, então você tem um gradiente de evolução ao longo desses 10 anos em várias áreas. Então, por exemplo, nós queremos aumentar o saldo positivo de emissões e remoções de gases de efeito estufa. Nós, então, queremos reduzir as nossas emissões. Zero acidentes de trabalho com afastamento, 50% de mulheres em cargos de liderança, 40% de mulheres do quadro como um todo, reduzir em 30% o uso específico de água, ser autossuficiente em geração de energia renovável. E tudo isso vai sendo acompanhado ano a ano, porque o relatório de sustentabilidade, o que nós chamamos agora de relato integrado, ele presta contas. Você está, ano a ano, prestando contas dos compromissos públicos. Então, não é só, ele pode até ser uma forma de a empresa se comunicar com o mercado para dizer que ela tem realmente um processo de evolução no tema de ESG, mas ele é também um mobilizador para que se consiga se consiga pode deixar, ok, se consiga atingir os resultados. Muito bem. Inovação, a inovação também é um tema muito importante, nós temos todo um sistema com várias práticas, gestão da inovação, com recursos para a inovação, comitê de inovação, plataformas tecnológicas que discutem diversos temas, papel e celulose, embalagens, florestal, energia e ambiental, são as diferentes plataformas que nós temos. Nós temos um veículo de corporate venture em que nós investimos em startups, nós inclusive ficamos entre as 20 empresas do Brasil que melhor se relacionam com startups, porque nós temos já quatro investidas no nosso veículo de corporate venture, e nós temos o Irani Labs, que é o processo de inovação aberta em que nós lançamos desafios, porque uma das coisas que a gente tem aprendido é que para se reinventar é difícil que o próprio organismo se reinvente muitas vezes. Cortar o dedo, cortar o braço não é algo que o organismo goste de fazer por ele mesmo. Então, muitas vezes, a gente precisa lançar desafios fora da empresa, para a gente endereçar alguns temas que são importantes e que são desafiadores para a empresa nos próximos anos. E nós temos o Irani Labs, que ele está na sua quarta edição. Esse aqui. Eita. Negocinho ruim. está na sua quarta edição e nós vamos a cada ano fazendo... Esse ano a temática foi ESG. Nós temos já mais de 20 startups que desenvolveram provas de conceito e nós absorvemos as tecnologias do nosso processo. Parcerias científicas e tecnológicas, laboratórios de embalagens e a própria cultura de inovação. Nossa primeira grande iniciativa de inovação foi o programa Inove Ideias, que nós lançamos há 15 anos atrás, em que nós temos todos os colaboradores da empresa podendo participar com ideias e aquelas ideias que são implantadas elas são compradas pela empresa. Então a pessoa é remunerada pela ideia que ela dá. Isso cria um estímulo e nós também reconhecemos as lideranças. Nós acabamos de sair do nosso encontro anual de lideranças em que nós reconhecemos o gerente mais inovador, o coordenador mais inovador em função da quantidade de ideias que as suas equipes geram ao longo do ano. Então inovação é algo que tem que persistir, tem que acreditar antes de ter, tem que crer para ver em vez de ver para crer. Então você tem que crer realmente, colocar as práticas e demora para você ter resultados realmente consistentes do processo de inovação. e as pessoas. A questão da humanização da gestão. Isso eu acho que é um tema que ocupa as empresas hoje. As pessoas sendo reconhecidas como realmente o que faz a diferença nas organizações e a importância das empresas investirem no desenvolvimento dos colaboradores de forma integral. não apenas nas questões técnicas que muitas vezes a própria empresa já tem um conhecimento tácito dentro da empresa e as pessoas aprendem naturalmente. Mas é o desenvolvimento para que elas possam estar no seu melhor pessoalmente, na sua vida fora da empresa, como seres humanos mesmo, para que eles possam desenvolver todo o potencial que têm. Nós fizemos a pesquisa humanizadas, foi feita esse ano, mas não saiu o resultado ainda. Há dois anos nós fizemos essa pesquisa e ficamos na primeira pesquisa com o Rating A, que é considerado alto. E é uma pesquisa multi-stakeholders que avalia pesquisa com as comunidades, nível de satisfação dos clientes, nível de satisfação dos colaboradores. Esse ano nós ficamos com 90% de satisfação dos colaboradores de uma empresa industrial que tem chão de fábrica, área florestal, é desafiador. Fizemos vários investimentos nesse último ano, meu tempo já acabou, nós investimos aqui 1,8 bilhão, então investir continuamente também é fundamental na nossa indústria, é uma indústria de capital intensivo, tecnologia faz toda a diferença. Aqui vou passar, não tem nada tão relevante. Muito bem. E eu acho que o último tema aqui são os nossos prêmios. Então, fundo uma empresa, quando ela tem um processo de evolução, quando ela tem um modelo de excelência e gestão implantado, as coisas começam a acontecer de forma natural. Então, nós fomos, ficamos entre as melhores para trabalhar no Brasil, das 150 melhores, ficamos em 29º lugar no país, segunda melhor de Santa Catarina, quarta melhor do Rio Grande do Sul, décima segunda melhor de São Paulo, uma das melhores empresas para trabalhar para empresas, para pessoas com mais de 50 anos, ficamos em primeiro lugar no setor de papel e celulose, na pesquisa Etos, de inclusão, fomos, pela sétima vez, top ser humano, melhores em gestão do FNQ, nesse último ano, melhores do SG, melhores do ano da Exame, nós fomos a melhor do ano em 2022 e a segunda melhor em 2023, ganhamos pela quarta vez seguida o troféu Transparência, então, assim, uma série de premiações, no final das contas, que consolido, de uma certa maneira, esse processo de desenvolvimento que a gente vem fazendo. Muito bem, eu acho que, assim, é para dar uma ideia da importância do modelo de excelência de gestão e desse processo de melhoria contínua e do foco principal que a gente tem na empresa no desenvolvimento das pessoas. Esse eu acho que é o grande desafio que se tem, não é um processo que começa agora, a cultura, ela faz toda a diferença, e nós temos uma cultura em que as pessoas são apaixonadas pela empresa, apaixonadas pelo que fazem. E isso é algo que não é tão simples. Você vai crescendo, eu estava pensando aqui quando foi apresentado o case da WEG, crescendo tanto em tantos países, como é que se mantém a cultura? É claro que você tem uma questão cultural raiz que emana para todas essas partes do mundo, mas você vai acabando, naturalmente, criando culturas específicas em cada país também. e que precisam ser respeitadas. Mas a cultura, ela é o grande mobilizador desse processo de melhoria contínua. É preciso que as pessoas tenham isso dentro delas. Então é isso, gente. Eu queria trazer um pouco da Irani. Com muita humildade, a gente vem fazendo esse processo de desenvolvimento e de crescimento. O Leandro Farina, que foi presidente aqui do Excelência SC, é o grande mobilizador e do modelo de excelência em gestão com o Valdecir, que está ali. E é uma briga contínua. E sempre com incentivos para as áreas estarem melhorando o tempo todo. E estamos à disposição de quem quiser nos conhecer melhor, conhecer a empresa, conhecer os processos, conhecer as unidades. E nós também estamos o tempo todo buscando conhecer o que tem de melhores práticas no mercado. Obrigado, gente. Agradecemos ao senhor Sérgio por suas palavras e vamos assistir o vídeo do nosso mantenedor ouro, a End Energia Brasil. Na End.